Eu falo de um tempo em que os jovens de hoje não podem viver mais Uma matrona mentada, coberta de lilás E sob janelas, humildes dormiam em trapo de ninho Viviam nas ruas, ali nos conhecemos Eu pintando a fome e tu pousando lua A boêmia, a boêmia Lazer, amor e distração Boemia, boemia Comber no dia e no outro não No café vazão, nós tínhamos qualquer homem que a tendu a glória E bem que a miseria A ver com o vento e creio E nos cessamos de croix E com cacau bistrô Contra um bom repasso No plenino e toalê No recitão de hiver No pé ou tudo foalê Em nobião ribe Na boêmia, na boêmia Tu eras linda e há algo mais Na boêmia, na boêmia Éramos jovens Geniais No pé ou tudo foalê Souventil me rêvé Dans mon chavallê De passer de lourdes blanches Retouchando le diçant De la linh e du sang Do gab e du nonche E sonnit no matin Com s'assei enfant Devantant café creme Épousa é me avi Falei-ti que l'unceme Éconame la vie Da boêmia, na boêmia Saudosos loucos De vinte anos Da boêmia, na boêmia Viver do ar do cotidiano Qu'un hasard des jours Je m'en vais faire un tour À mon ancienne adresse Je ne reconnais plus Ni les murs, ni les rires Qui ont ma jeunesse À haut d'un escalier J'ai cherché la télé Donc plus rien ne subsiste Dans son nouveau décor Mon marte semble triste Elle ne laisse au monde Poemia 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 Nós fomos jovens Muito loucos La boeme La boeme La boeme Sign of the free Viennes Que loucando La boeme Mais navolu Obrigado.